Fala galera, Arati28 aqui, beleza? Vamos falar de eventos? Tem muitos inscritos que estão me perguntando aí no PV, Arati, como passa tal evento? Arati, dá pra passar o evento do Drax aí em conta básica? Bom, é o seguinte, dá pra passar? Dá sim, rola um gasto aí em itens, se você não estourar todos os seus itens aí, tem como passar sim. Arati, você tá passando? Passo, já passei em umas 10 contas ou mais, além da minha é claro, vocês podem acompanhar aqui o print aqui no meu PC, que já é do evento que concluí na minha conta. Quanto que gastei? Bom, basicamente 16 poções, 15 poções somente de cura, tá? Eu não usei reviver, até porque eu utilizei a minha equipe mais forte. Então, tá aí pra vocês, pra quem ainda não viu os prêmios, se vale a pena fazer o evento, vale sim, beleza? Nesse cristal aqui de gema de classe, eu acabei tirando aí a gema de classe pra... É, foi, me saiu de habilidade, eu já despertei a minha wing pull, e no catalisador eu tirei aí um catalisador também, que foi, se não me engano, um científico, eu já tinha 5, foi pra 6, então tá de boa. A tremor eu também peguei ela na arena, então já vou colocar ela R5, provavelmente na quinta, quando duplicá-la, eu já vou deixar ela no máximo, porque só me falta um catalisador também básico, grau 4, e vou pegar ele na próxima arena, que provavelmente deve começar amanhã. E vou subir ela pra R5, pedra já tenho pra deixar ela nível 30 e alguma coisa, então tá bom demais. Mas vamos falar aqui sobre o ato 5, tá? Tem uma galera que tá sempre me perguntando, Arte, vale a pena fechar aí o ato 5 agora? O custo é viável? Seguinte, eu só posso te dizer que o ato 5, independente se o custo é viável ou não, é um evento que tá aí disponível pra você fazer, no seu, na sua conta. Se você tem conta que dá pra fazer, vale a pena sim você fazer. Se você por acaso não tem conta que dê pra fazer o evento, infelizmente o que eu posso te dizer é que o viável é você aguardar um pouco mais, tá? E tentar evoluir uns campeões aí pra poder fazer o evento, mas com campeões R4 eu tenho como fazer sim. Um camarada aqui me procurou pra fechar pra ele e eu acabei fechando aí e não gastou muito, tá? Ou seja, deu pra fazer aí, eu gastei em torno de umas 600 unidades e eu tive como fechar pra ele tranquilo. O evento do Drax também dá pra fazer em contas básicas? Dá pra fazer sim, beleza? Consigo fechar também, eu utilizo o Halk, dá pra fechar com Halk de boa e então tem como fechar também tranquilo o gasto também. Isso vai depender do seu inventário, se você tiver um estoque aí dá pra fechar com custo baixo em unidades, tá? As minhas unidades basicamente não estou utilizando pra eventos, eu tô mais comprando, é refil mesmo, tá? Pra fechar aí, eu nem iniciei o modo mestre ainda, tá? Pra quem tá me perguntando, Arati, como que derruba tal lá o King Groot e tal? Infelizmente ainda não comecei o modo mestre e não tive tempo pra isso, tá? Haja visto que estou correndo aqui pra poder terminar alguns eventos que já tô agendado aqui pra fazer e eu não tive tempo aí pra terminar. Eu terminei o meu aí, eu dei uma acelerada no vídeo aqui pra vocês verem o que deu pra tirar aí nesse evento. Aqui no meu, ou seja, na minha conta, eu gastei basicamente reviver nada, poção de cura, eu gastei aí, creio que umas 8 somente, beleza? Porque eu utilizei a minha equipe mais forte e tem umas vantagens bacanas ali que dá pra poder você administrar a luta bacana aí se você tirar suicidas. Eu joguei maior parte com as suicidas por causa da arena e por conta disso acabei perdendo bastante campeões, mas dava pra fechar, chegar lá no boss com um campeão ou dois e mesmo assim dava pra fechar de boa, beleza? Então pra quem tá em dúvida aí se vale a pena fechar o ato 4, melhor, o ato 5 agora ou não, isso depende da sua conta e se você estiver juntando o estoque pra isso, vale sim. Você não pode querer usar o seu estoque pra tentar fechar o Drax e depois lá pegar o ato 5 sem estoque e achar que vai fechar numa conta básica aí com campeão 4, 40 que não é tão fácil pra fechar sem gasto, tá? Mas dá pra fechar caso tenha interesse. Lembrando também que arenas, galera, eu não estou postando muitos vídeos aí porque estou fazendo muitas arenas, tá? Estou fechando bastante eventos. Se fecha eventos você sabe que sim, tá? É só entrar em contato aí que a gente conversa. As arenas aí básicas, eu não estou pegando mais principal porque é muito tempo investido, então eu estou preferindo aí só fechar esses eventos, mas que eu acho que vale mais a pena esse evento do Drax aí. Estou fechando sim, precinho bacana pra inscritos também de preferência. Melhor, tem preferência, se for inscrito tem aí um desconto bacana. Atos 5, dá pra fechar arte? Dá sim, depende da sua conta. Precisa analisar tudo aí, mas a gente fecha tranquilo, beleza? Arena principal também, se for o último caso, em caso de duplicação, até que fecho, mas a gente tem que conversar aí pra ver se vale a pena, pra mim e pra você, beleza? Mas os básicos aí eu fecho sim, inclusive essa arena aí da Tremor, quem tiver interesse, tem 3 vagas aqui, além da... já vou fechar pra mim, mas tem ainda 3 vagas, dá pra... campeão básico aí, dá pra pegar basicamente em um dia, beleza? Então, fica a dica aí, beleza? Se tiver interesse em fechar algum evento, só dá um toque aí que nós fecha esse evento pra ti aí, beleza? Aguarde os próximos vídeos pra mais dicas aí. Os próximos vídeos vão ser dicas de campeões, lembrando que eu vou estar passando aí a habilidade característica do campeão e a exploração, digamos assim, melhor sobre o campeão, informações de como lutar com o campeão, eu vou fazer um vídeo específico depois mostrando o campeão em ação, beleza? A princípio vou explicar só a habilidade característica do campeão e fazer um duelo ou dois pra não estender o vídeo, beleza? Vou ficar por aqui, agradeço aí a sua atenção nesse vídeo, se gostou, dê aquele like aí pra ajudar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!